Estou gravando Cuidado com mim, esse aqui não dá pra entrar não Nossa, mano, aqui tá bom, hein Aproveita que a gente tem um tanque, aproveita que a gente tem um tanque Tô pensando em poder na cidade Pera aí, eu dropei sem querer, mano Nossa, mano, esse é anti-aérea? A segunda bandeira deve ser aí, cara Se tiverem visualização de veículo inimigo, avisem Esse rio aqui é venenoso Hello, pessoal, é seguro, você pode ir Eu estou com medo Eu estou com medo Espera, espera, tem um minuto Espera, espera Por aqui, eu vou limpar para você Não, não é o meu, está bem Vamos ver, vocês, faz um favor pra gente Nossa, tem muita gente aqui na rua, muita gente aqui na rua Rua nordeste da gente Posso abrir fogo? Não, ainda não, ainda não Eles estão vindo para o tanque Ah, o cara está vindo para mim aqui Não, se ele for em você, aí você é... Tem que tirar esse caminhão daqui, né? Quer que eu dê uma viagem? Eles já viram a gente já, mano Porque eles estavam vindo para cá Ah, vocês já estão Tão abate, tão abate Pega um Pega um Chegou Pega um Nessa casa aqui Onde eu estou agora entrando Pega um Nossa, dentro da minha casa, dentro da minha casa Tô, eu estou cuidando aqui Opa, Crisinha, se que der bota um rally, mano, que eu tô achando que isso aí vai cair. Vem comigo, então, vem comigo. Bota na movimentação, espera a gente nascer, já vai falar algo. Tem veículo deles aqui do lado rápido. Obrigado, mano. A técnica. Calma, 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 sai. Aonde? Aonde? Passou pra... Da onde a gente veio? Da onde a gente veio? Esses caras não podem saber que a gente tem rabem não, viu? Tenta trocar de choqueiro. Tenta trocar de choqueiro. Galera. Não sabe ainda não, não sabe ainda não, senão ele já tá bom aí. Destruiu? Não destruiu? Sim, visou. Ah, tá... Nossa, só não destruiu. É tou, é tou. Matei, matei. Matei o operador. Caraca, mano, eu dei o AT de costas, não pegou. Então, eu tô achando que esse cara tá sozinho ou o motorista morreu? Vem aqui, Poké, vem aqui. Ele vai ruxar, Poké. Pra trás de você. Vamos pra ruxar. Calma, a rede, mano. Calma, da onde foi? Também tem a merge. Procurando, calma. Já tava aí na RAP. Acho que eu também não. Peguei. Não foi do Norte, não. Tem mais um. Sabe, aí, vocês não podiam ter... Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Acho que a gente não. Já tava lá do topo, mas a gente sabe. Ah, acho que a RAP vai tomar a primeira bandeira. Ó, eles marcando a RAP ali, o bloco nasceu já. Não, não. Tá, vou levantar ele aqui. Não, levanta você que eu vou dar cobertura. Tô com vida. 60 segundos. Pede por dois, tenta dar uma limpada ali. Não, não. Não, não, não. Tô com uma olhadinha. O que é que é isso? O que é que é que é a gente ver? Não, não, não vai ter um cara de um carro, não vai ter um carro. Oi? Não, não vai ter um carro, não vai ter um carro. Tá tudo bem, não vai ter um carro, não vai ter um carro. Olha o carro que é um carro que eu quero fazer! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Algo, algo, algo. Peguei, peguei, peguei. Nossa, que tiro! Tem um neve que consegue me levantar aqui. Caralho, mano. Vocês já que tem vidros que eu fiz agora. Caralho, mano. Vocês já que tem vidros que eu fiz agora. Caralho, mano. Vocês já que tem vidros que eu fiz agora. Caralho, mano. Caralho, mano. 인Titando cotas. Caralho, mano. Caralho, mano Caralho, mano. Rápido construído Alguém teve visual de veículo inimigo? Eu vou... Tô vendo o tanque inimigo, tô vendo o tanque inimigo Tanque inimigo, esteira, esteira Esteira, esteira Fala no tanque inimigo NOSSA, levei mano Não, mas acho que foi... não foi morteiro não Nossa, que estranho O tanque tava perto Dá pra me salvar? Não, acho que deitado dá pra vir A gente tem pouco ticket, mano Tem que segurar, hein? Beleza É, mas quando a gente pegar as bandeiras Sim, sim Quero tirar a estrela dele se ele vier Ah, você viu o tanque? Não, não vi Ah, não Seu coisa aí, só faz cosquinha Mas pelo menos a sul Tô vendo, tô vendo o carro deles Marca, marca, marca a distância no olho, rápido Ataque no olho Não, no olho, tchau Marca ataque no olho, tchau, líder Nossa, pegou muito longe, é tol, cara Essa milha tá torta, botei 200 metros certinho Não sei por que que não me pegou Na verdade, acho que pegou, ele tá sempre ineu Ué Marcado pra 200 metros, mano É ele que tá atirando aqui, é ele que tá atirando aqui Tem que tirar aquela tal dali, mano Queima a roupa em mim, queima a roupa em mim É ele que tinha a roupa em mim, queimado A gente vai lá em cima A gente vai lá em cima A gente vai lá em cima Get in your mad dog Me, 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 me Me, 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 me Thank you Medic, medic, please Block that door No standers He's gonna pop another rocket He's gonna pop another rocket We are not there Yeah, it's coming out to play at the ulti Is it on the ulti? It's getting down Oh, it's on the ulti I'm gonna get up Anti-aérea, mano. Preparar pra recarrega, vai dar a mão nele. Leader. Ah, não acerto, cara. Leader. Ah, agora explodiu. Que desgraça, mano. Onde que tá esse filho da puta aí que atingiu a gente? Como que os cara tentou se eles são exurgentes, velho? Tem sim, é a technicalzinha que tentou nas costas. Aonde que tá ele? Eu não sei. Ele tá na mesma posição, velho. Porque eu tiro ele de lá. Não tô achando ele. Ele tá no norte. No norte? Ah, velho. Procurando, não tô achando. Vou marcar pra você. Tá pegado, velho. Tá pegado, velho. Já destruíram. Já destruíram. A gente acabaram de destruir. A gente acabaram de destruir. Não tem tempo. Mano, ganhei pelo officer. Acho que melhor não precisamos pegar essa bandeira. Não sei, não sei. É agrupado. Eu vou te dar pra vocês aqui. 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 Ah, mano. O cara é burro, velho. É burro ou ele faz de burro? Porque ele descarregou tudo. Esse ponto aqui nessa hub. E a gente nem vai precisar mais usar ela. Tá bom, mano. Eu acho que pelo menos... Eu acho que pelo menos roubas aqui. Não precisa voltar na mão. Sei lá. De repente vai esse pensamento do burro. É, mas... Você tá indo fazendo hub mais pra frente, né? É, isso é. Igual nosso Fly ainda tinha ponto... Duas hub em duas caixas de munição, velho. Inimigo à frente, inimigo à frente. Calma, calma. Pera aí, vou fazer smoke. Pegaram? Não, não. Eu dei tiro em um, acho. Correu aqui pra nossa direita. Correu aqui pra nossa direita. Tá, calma, calma. Vou reviver o líder. Espera a smoke, espera a smoke. Tomei pra nossa direita aqui. Ok. Estou vendo. Peguei. Para, na esquina, na esquina! Tá, bem na esquina. Tomei um tiro, acho que eu dei um tiro nele. Segura aí, segura aí, Leda. Segura aí. Ele tava na smoke, na smoke tinha um. Marca aí, se esse tem faritinho, marca. Se tem faritinho. Não, eu tô te revivendo agora. Vou ficar sem bandagem. Cadê o nosso médico? É, mano, deixa que o médico levanta. Já foi, agora já foi. Tava no final. Corre aqui pra esquerda, galera. Corre aqui pra esquerda. Em cima, em cima, em cima, em cima! Peguei, peguei. Meu boneco tava levantando. Caralho. Vem aqui, pega negativo aqui do Rio. Pega aquele negativo aqui do Rio, mano. Aqui é uma boa. Eu me desço, sei que vim pra cá também é melhor. Calma aí. Vou esperar aqui no Rio. O cara quase tá aí dentro da água. Mais inimigo, tem mais inimigo. Peguei. Tava no jardinzinho aqui. Opa, Zé. Tá, tá achando a imagina. Salve, vamos, salve, vamos. Ali, ali tem rabo deles, ó. Ó, muito inimigo ali, ó. Marcado no olho. Muito inimigo saindo ali. Um, três, cinco. Onde é a bandeira, né? Tem gente que já saiu, tá vindo na nossa direção. Fica ligado. Nosso supply, nosso supply tá, 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 tá fumaçando, galera. Caralho, o que esse cara vai fazer com supply, mano? Ah, já era. Já foi. Caralho, o que esse cara vai fazer com a bandeira aí é chata pra cá? Se for o nosso quadrão, a gente não vai conseguir, não adianta, mano. Tem que pedir muito tempo. Se tiver veículo deles, avisa. Fica no tiro daqui e esperar os outros caras do treco. Inimigo no 183, atrás do muro. Deitou. 183. No olho, no olho, no olho. No olho tem inimigo, galera, atrás do muro. Conectivo. Tô vendo. Posição atualizada, pra trás do muro ainda. Destruir a barricada. Peguei, tem muita gente aqui, galera. Fica ligado. É, faz uma linha, faz uma linha. Deixa ninguém passar. Se morrer, segura o give up, que nós tá tudo junto aqui. Aqui, nessa posição, a gente tá na vantagem. Esse veículo é deles? Nossa. Eu posso esmocar a visão deles, se quiser, moçando. A gente tá esmocando aqui. Ó, joga, joga, é, bazuca lá, onde é uma coisa, olho, que fica passando gente direto. Na, na, na fumaça amarela? Na do lado, ó, tá vendo que tem, ó lá, tem que ir lá atrás. Tô vendo. Não adianta, vai, não vai matar. Sim, mas, vale a pena? Bota a taquila, ó. Ah, eu acho que, espera eles aparecerem aí, espera eles aparecerem aí, se eu não. Nossa, tem muita gente ali, né? Vai, vamos aproximar, vamos aproximar aqui, a bronta chega. Vou jogar ali. A gente tá perdendo tempo aqui, a gente tá perdendo, então, todo mundo tá com a fumaça aqui. Ah, não. Vou dar uma AT ali, muita gente ali. Abaixa, abaixa. Tem fuzileiro não, né? Vamos, pessoal, vamos. Vai que tá tudo churro, velho. Opa, a Lívia caiu. Ele tá perto, esse cara, mano. Eu acho que ele tá do meu lado aqui, mano. Tá procurando. Acho que eu tô vendo, não, o que eu tô vendo é amigo. Aqui na frente. Nossa, acho que eu quase terei TK, mano. A gente tá entrando na bandeira lá, ó. Aproveita a smoke pra pegar o líder, galera. Tá indo lá, Guano? Vou dar cobertura. Cuidado pra não dar TK, chegando aliado lá, também. É, muito leve, dá pra jogar aqui, que isso é desgraça, não. Pô, gente, eu tô até aqui atrás da seguridade, gente. Tá indo lá. Tá indo lá. Eu acho que eu sei onde é que tá esse cara. Peraí, peraí, ele tá aqui do meu lado, aqui nesse canal, aqui, ó. Vou marcar agora. Ajuda, ajuda, que eu tô sangrando. Vou precisar do médico, tá sem bandagem. Tá exatamente aqui na posição, do meu lado. Aqui, aqui, Shimon, cuida. Já era. Vou tentar matar ele. Não, tá vivo ainda. Matei, mas eu tô sem bandagem. Fudeu, caralho. Espera aí, eu vou pedir pro médico aqui. Vou roxar. Ei, medic, medic, medic. Eu não tenho bandagem, eu não tenho bandagem. Aqui, vem, vem. Você acha que eu posso... ... ajudar meus amigos? Espera aí, eu vou pedir pro médico ajuda aqui. Mais um lindar. Nós precisamos bandagem lá. Espera aí, eu vou pedir pro médico aqui. Calma, sim, porque a gente não acionou na rally, velho. Certo, porque é o cara... Pega o rally aí, mano. Se liga, eu acho que ali hoje eu marquei... Não dá de volta não, eu vou tentar levar o médico. Ei, médico, você me ouve? Por favor, segua-me, segua-me, eu tenho... Eu preciso da sua ajuda. Espera aí, segura aí, segura aí. Tô levando o médico aí. Segura? Segura aí, segura aí, segura aí. Sim, eu acho que você tem. Eu não tenho bandagem, eu não tenho bandagem. Eu já sei que ele está falando em inglês. Oi? Caramba! Eu vou parar a dor e depois eu vou te dar de volta para a dor. Obrigado, cara. Bom, galera. Eu estou ajudando bastante, vindo pelo norte. Cara, eu acho que eu vou roubar os dois esquadrões aqui. Ah, tu deu o give up, Poker? Cara, o Henrique caiu muito torto aqui, velho. A gente se ele é de novo, assim. Próxima partida vai mudar o servidor. Beleza. Mano, não é o servidor não, velho. Está lisinho. Ah, mas o Henrique é o pior mesmo. É, está igual o Pokerzinho. Totaliza o Rally aí, Lido. Vai todo mundo para o suco. Não, pode ir. A gente precisa de munição, mano. Eu estou sem AT. Sem bandagem. Que isso? Ah, não. Caralho, o cara matou muita gente. Não, bota o Manu. O que é esse AT aí? Eu estou ali. Nasci, nasci na área. Eu estou sem bandagem. Eu estou sem bandagem. Nossa, mano. Que tiro que o cara deu. Ah, pode puxar os pontos. É, puxa os pontos aí. Vou nascer aí, peraí. A próxima deve ser lá dentro já da cidade, não? Ah, eu já tenho. Eu não gostava dessa arma não, mas até que ela está boazinha. Eu gosto muito. Essa é a melhor arma do jogo. O que é isso? O que? O que é isso? A gente podia se antecipar e ir lá pro bravo, mais ou menos, não? Tentar, né? Ó, tem inimigo ali, ó. Putz. Tem inimigo aqui, cara. Acho que é esse complexo aqui. Eu vou vazar pelo norte. Tô vendo o cara sair dali agora. Talvez tenha uma rabia deles ali. Vai pelo norte? É, é pela refinaria. É uma boa. Dá uma volta. Eu não vou pôr na refinaria não. Não, pela refinaria. Já pego pra direita aqui então. Como sempre eu vou em pé aqui. Pular o alvo na cabeça. Vai mais pra longe, velho. Depois eles não verem a gente passando. Já não acha, tem um riozinho. Como sempre? Por que tem um milionário abandonado ali? O Laverick Deve ter atolado É, Niro que pega o Bulldog pra ficar, mano, urbano, aí morre e depois ir Laverick Caralho Tá bolado, mano? Ah, mano, tá ruim pra jogar, obrigado Vamos trocar, então Vai, termina na ponte Se tivesse, vai apanhar Deixa a gente passar antes, peraí Vou dropar aqui, vou dropar aqui Ah, eu tomei dano, cara Fizeram isso, mano Não, mano, sai devagarzinho Ah, eu tomei dano Aqui, aqui tem uma Da, vou, dá pra passar Eu vou ter que esperar vocês não falem, né? Se eu tirar nela, que vai? Da, nada Presta atenção no assalto Ah, sai pela, pelo, pelo, pelo cantinho, mano Eu também vou tirar Ele tá tomando tiro de artilharia, eu acho Ele tá tomando tiro de artilharia, eu acho Isso, é antiaérea Isso, vira pra direita Vou, 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 canto aqui, peraí Cara, acho que tá em cima de mosca Tá queimando esses smokes Dá ré, dá ré, dá ré, dá ré Sim, tá na rua principal Tem motor, tem motor Tá, então tá com a fumaça aí Me levanta Quem tá com vida? Quem tá com vida? Quando ele recarregar, a gente tira Quando ele recarregar, a gente tira Bota um rally leader Olha, o líder tá morto O líder tá morto? Tá recarregando, vai agora Leva pra esquerda aí Tá sem motor, tem que acertar, mano Eu achei que tivesse acertado Eu vou pegar o Krohman Fala, ele pega o kit aí, então Pega o kit aí, vai acertar Olha, tô de Krohman, fudido Fala pro cara da mulher aí Help us, help us, help us Eu tô vivo, tô vivo Tenta levantar o médico aí Ele vai manter que tá aqui na minha frente Ele tá aqui na frente do supli Ixi, ele tá embaixo do supli, velho Eu tô dando cobertura Se alguém aparecer no mapa Eu já consertei ele o máximo que eu podia Beleza, tirei o tempo Morri, morri, morri Não sei de onde Mano, fala pro warrior vindo apoio, mano Marquei cartaria, ninguém limpou Fala pro warrior vindo apoio, mano Só tinha um vivo, velho O warrior tinha que dar apoio, mano Meu tempo acabou Ó, não dá que fobe que os caras vão levantar mais daqui Mas o tempo acabou Pede o 4, ajuda pro 4, pede ajuda pro 4 Pede ajuda pro 4 Ele não tem supli, mano Ele tem transporte Ele vai fazer o que esse transporte aí? Não, o supli dele está ali Ah, é, tá lá Pode ver Custa o que é isso? Tá lá Não sei O que ele vem agora? Tá lá A última vira O que ele vem agora? Juntos Doce A última vira Tá lá Sim A última vira Quem me chamou presidenta Claro Mas se Eu não sei, eles me perguntam. Mano, o cara tá drogado? Precisamos de ajuda para sair com o suporte. Muito danado. É o mesmo caminho que a gente fez. E busca a gente lá na rádio de alto. O caminhão não anda, líder. Tá muito ruim. Eu vou ver aqui, porque ele deu mais uns tiros. Tá tudo bem. Não, ainda não foi tudo não. É porque ele tomou mais tiros depois. Muito bom. Ok, vamos lá. Vamos lá. E aí, vocês vão vir. Não mentira, pode ser melhor. Você vai vir. Não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vocês. Bom pra ir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Pode ir. É porque a mira não é muito... Precisa né cara? Tipo, é muita supressão, a gente acha que tá pegando, mas nem tá Sim Muito barulho Ah, depende Se você quer mais dar tirinho pro tirinho Pra, pra, aí você vai ver onde tá Sim, sim, claro Só calibrar Ah, tu vê que o cara não era experiente Porque ele gastava o pente todo de uma vez, entendeu? E ficava mó tempão recarregando Exatamente A gente tem médico, aí? Tô fudidaço aqui Eu tenho médico Eu tenho médico Preparo for ex-file, guys Ô, para aí, mano Pode citar um, velho Ah, pode citar A puta tá maluco Só ele, viu? Eu vou trocar de kit, peraí Tá com o V, tá com o QG Peraí, eu tô na enfermaria ali, deixa um segundo Pode preparando aí, ô Mano Tô aqui, vamos pelo sul agora Melhor Vai direto pro sul E esses flags Agora ele tá novinho em folha Foi o segundo que brilha Carburador de Santana Agora quem tá exposto aqui sou eu Ô, trouxa É, vai, começa a rezar Ixi, você não vê jago, você não vê jago Cadê ele? Mas ele, é, é... É você Pega, é por isso Não p numbered Não, não por aí não Díder, dá a ordem, Líder Desliga, desliga, desliga Preparando a T, preparando a T Passou uma técnica com a Supply, voltou pra base Já preparo pra tirar o Supply daí É... Acho que tá longe aí, líder Pode ir? Aqui já dá, aqui já dá Dá pra descarregar e tirar ele daí Tudo, tudo Não, não, só 600 Munição, dropa tudo? Munição pode dropar... Tá, gente, eu acabei de descobrir a RAP deles Aqui na frente Onde? Onde? Nós vamos tirar Aqui na frente Três malucos acabaram de sair, líder Tem que ser mais específico Ele na frente eu não tinha como falar Por que lado é Líder, marca a posição pra levar o Supply, líder Pega do lado que você matou Aqui Caralho, espera velho Aqui Tem rabinho Tem rabinho Não, 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 não Pera que você vai lá, gente Pera aí, cunhal Líder, eu vou levar pro sul Vou ver aí que você matou Só deixa ele bem escondido Só deixa ele bem escondido No meio de prédio, sei lá Tá bom aqui? Tá, não É põe ele no meio dos prédios Deixa ele não agonar Mais escondido que isso, impossível É põe ele no meio dos prédios Tá tão escondido que eu nem quis sair Mano, tem... Tem rabinho aí? Porque se tiver gente tem daqui Eu vou financiar no rádio Não, aqui não Não tem não? Juro que eu tinha visto aquela lateral prateada Levanta o Marioso e o Shimango levantando pra gente não perder tempo Aonde que tá posicionando a rabo deles? Vem, Shimango, vem, Shimango Líder, eu vou fazer uma blitz aqui pra pegar algum veículo deles Não, eu falei que vocês não ouviram o que eu falei, mano Não, cortou, desculpa O moleque aqui na frente Tá no 0012 Mano, tem que falar norte, sul, leste e oeste Porque o seu 0012 é diferente do meu Eu acabei de... Vai o... Tá ligado, hein? Acabou de falar, mas não fez sentido Aqui tá aí, Shimango Sai daí, Shimango Sai daí, sai daí, vocês dois Sai daí, vocês dois Sai daí vocês dois Galera, eu tô longe de vocês Eu não faço ideia de onde são esses contatos Marca aí pra mim Eu acredito que vocês... Mano... Tô na leste ali Ok, vou ficar aqui na rua Ver se eu pego algum... Veículo deles Tô do lado da rua, mano Tô do lado da rua 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 Não tem visual Não peguei Mas tá de cara com ele Aqui sim Acho que ele tá pra tua esquerda Ah, ele caiu Eles vão descobrir o rádio Esse cara aqui não Se alguém escutar algum veículo Qualquer veículo eu aviso Eu tô ouvindo aqui Tô vendo, peraí Passou por mim agora Tá aqui do meu lado, puta merda Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Tava sozinho Onde eu marquei capacete Tem um Mais um, mais um Vou pegar Suplar Tem que limpar aqui Antes de volta Blinders chegando Oeste Oeste? Oeste Oeste Tá, tá ok Errei Isso Oeste Esperto Nossa, o blindado tá pegando eles 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 Já era, vai destruir Aaaaaah Ah, se eu tivesse esperado mano Vou pegar ele Tá vendo a pontinha dele aqui ó Já era destruiu Morreu, morreu Pera aí, eu tô esperando o supply deles passar, tem um supply deles tá vindo pra cá. Você tá na área, vê se tá te calmando ou se tá... Como é que tá o rádio, mano? Segura aí, vou tentar chegar aí. Vem rápido, 60 segundos eu vou morrer. Tá indo direto. O inimigo tá ao sul, o inimigo tá ao sul, tem que me matar um velho. Ah, matei um e morri. Nasce na rifa aí, vamos pegar um forte lá e voltar pra ele. Fala onde é que depois a gente vai quando acabar aqui. Escolhe um aí. Escolhe um aí. A gente vai acabar. Cadê vocês? Cadê vocês? Vai nascer ainda, 15. Na base tem os veículos lá. Pode ir em direção à rua, enquanto eu estou com vocês na rua. Bora, vamos ganhar a Incara. A gente não chegou a botar RAB, não? Não, se a gente vai caçar eles iam assar. Tomara que não estejam caçando nosso rádio. Não sei de onde é, estou vendo, estou vendo. Peguei, peguei. Não sei se era um só. Estou invadindo para ver se tem marcha. Puxa. Invadindo. Aparentemente era só esse. Acho que foi ele que deu tiro na gente. Era engenheiro? Não, esse aqui tinha uma fal. É por isso que deu, estou no tiro. Opa, estou vendo um tiro de... Tiro de inimigo. Mano, está muito embaçado esse norte aqui. Estou vendo, estou vendo. Peguei. Sobe, sobe galera. Sobe. Tiro de inimigo. 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 Eu vou jantar com o Ruber. Tem ele aí na minha frente. Fica aí. Minha frente mesmo. Ah, eu matei ele e ele me matou. Vou te esperar aqui, eu acho, hein. Ó, eles estavam vindo mais ou menos nessa direção daqui pra cá, ó. Passou uns três assim na minha frente. O rádio deles não tava lá, mano. A gente podia achar esse rádio dos caras, hein. Ah, já sei onde vai estar. Vai estar dentro de apartamentos, pá. Pode ser. Vou chegar aí, eu vou. É, vou te esperar. Só tinha esse cara. Eu tenho certeza que eu matei ele. Não sei se tem outro. Não escutei ainda a bandagem. Ué. Eu não nasci. Mas eu confirmei. Demora um pouquinho. Ô, Poker. Você reclamou que eu não tava com vocês, mano, mas, pô, se espalhar um pouco às vezes não é ruim, cara. Do outro lado da rua, eu peguei um monte. Sim. Pegou aí você? Cuidado, tem muita gente aqui, mano. A leste da gente, ó. Cuidado, com muita gente aqui. Vamos meter o pé daqui. Vai, vem agachado. Vamos pegar o seu aqui, ó. Vamos pegar o seu aqui. Tá, vou esperar o médico. Melhor esperar o médico. Eu vou pegar o médico lá no leste, mano. Eu vou pegar o médico lá no leste, mano. Bora, bora, bora. Eu vou segurar a posição aqui pra vocês. É, dá uma bizoiada aí, mano. Ah, leste, muito contato. Se a gente tivesse o máximo, ele botava ele aqui nesses complexos, ficaria top. Tá chutando algum veículo? Vai por aí. Negativo. Negativo. Segura a posição aí, porque aqui a gente tá muito ferido. Boa. Eu já vou, já vou indo com o Matheus pra colocar essa rata. Tá. Esse mapa aqui, mano, até já tem que andar com a porra na mão, cara. Porque nunca se sabe quando vai virar um carro na esquina. Tem dado certo. E ele saiu bem rapidinho. Pois é, tem um gap muito pequeno, tá ligado? Pra tu acertar. Tá lá, galera. Cara, a rabia aqui vai dar uma desafogada legal, hein. Porque o time todo vai nascer aqui. Acho que aqui já tá bom, hein. Outra vez a gente foi estender, esse ferrou. Cara, é que aí ela vai ficar atrás do rapaz. Ah, isso que é foda. O máximo aqui na linha, ó. Tô vindo, vi. Moto, moto, moto. Não tem, meu irmão. O Matinho é na rua. Matei, matei. Falei pra me engajar, mano. Ah, foi mal. Não escutei, desculpa. O que é isso aí? Foi mal, líder. É que aí é muito ruim. Aí é aberto, dá pra ver da rua que tem. E aí, E aí. E aí, E aí. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. Ele está sozinho. Estamos com você Para de andar Que se vier alguém te escuta Não anda Vocês estão andando? Marca a escada Marca a escada Marca a escada Eu escutei e passo também Parei, parei, parei Parei de escavar Shimango, marca aí que eu vou cavar Morreu, morreu Boa, levanta ele Já espotaram, galera Até o time nascer, vamos segurar a posição aqui Exatamente E fica aqui dentro, porque se tiver passo de graminha é gente perto Morreu, não Eu acho que eu tô ferido Eu acho que eu tô ferido, médico Quanto mais rápido a gente entrar lá Vixe, mano Puta, a rabi tá Dá pra tirar ela de baixo Vamos tirar a rabi 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 Agora a gente tem que fazer isso Muita gente aqui Vamos marcar agora Vou marcar agora no capacete Muita gente aqui Dois, dois Segura aí, Matheus Vamos juntar Ah, o sangue É a lindemática Posso me ajudar, Max? Ele tá ativando a rua, ele tá ativando Eu morri, morri Eu preciso de um médico Cuidado Cuidado, cuidado, mano Tem muita gente ali no final da rua Alguém tem que dar cobertura pra ele Eu tô vendo, ele tá aqui na frente Tá 170 do Sul Sul? Caralho, fudeu Sul aqui, ó Sul Tá, vai pra cá Onde tá o veículo? Qual a posição? Vou aguardar aqui dentro pra Pra você rir lá Lá onde era o nosso Rally antigo, sabe? Na ponte Eu escutei pra lá Cuidado com a F1 Não precisa, deixa que eu vou... Caralho, tu consegue pular ali? Ficou sério Cara, ali no final da rua a gente tem uns capacetes que tinha muita gente Novinho Valeu Fudeira os caras ali do supply, hein? Será que tá pra recuperar aqui? Eu acho que tá no meu prédio Eu acho que tá no meu prédio, eu acho Tô procurando ele O Pokizinho não tá achando não Do lado de fora, do lado de fora do prédio aqui Tá, qual lado? Qual lado? Tô marcando do lado leste Oeste, oeste Tá Dois Peguei um Provejado, provejado Tô curando Tô marcando Tô marcando Tô marcando Tô marcando Segura Calma, calma Estão no rádio ou Arruda? Eles estão no nosso rádio? Não, nossa, tem muita gente aqui, peraí Nossa, tem muita gente Nossa, tem muita gente nesse corredor Por que ele tirou o rádio? Patentamente tem uma no leste Por dentro da cidade Eu tenho medo de passar por dentro da cidade Ah, mas olha o quanto chique a gente tem É, tem que ser agora ou nunca Agora vai ser tirar aquele suplá ali, tem que ajudar alguém porque tem um poste atrás O Esquadrão 4 já vai fazer no oeste, então vamos fazer no leste Pronto, 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 tá indo Vai sair na filmagem mano, eu botei a cara e tinha uns 3 malucos me mirando Tipo assim, a gente tá te vendo Puts, carai Deixa eu pegar o chroma, peraí Pode deixar que eu pego Tá, beleza É, desculpa, acho que eu quebrei o tornozelo Só no justo Vou dar cobertura aqui de cima Vou dar cobertura aqui de cima Veigo Voltando Tô ouvindo Pode descansar Será que rola da gente que ficou dentro de mosca? Tá, deve ter rabo dele já Não, tinha, eu acho que eles tinham Tô vendo Ah merda Fugiu Quero clenar Eu não tenho Tô com uma Aplica É O que é o seu 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 A minha? Não, no geral. Procura um supply deles ainda, líder. Bota a marcação de movimento pra eu seguir vocês andando. Eu vou te pegar. Me encontra nessa esquina no seu médico. Ok. Humanista. Falei. Tem alguma coisa, algum programa ou algum serviço que deixe o ping mais estável? Ou simplesmente o provedor de internet mesmo? Normalmente depende pra onde você tá conectado. Tipo assim, qualquer zimbo ele era o ping dele. Depende muito mais da... muito mais dele. Calma aí, rapidão. Que isso, líder? Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Eu morri. Buguei aqui, não sei o que houve. Vai sair. É a bandeira deles aqui, eu acho. Eu buguei aqui, vou ter que morrer sangrando. Dropa um rally assim que você chegar, líder. Levantei, puta que pariu, saí das cinzas. Eu sou meu f**** phoenix. Ih, tá aqui o rabo deles aqui, líder. Rabo deles aqui na mesma posição. Eu falei. Tinha uma coisa aí. Vou te escavar essa merda aqui. Ok, come on. Marca aí, marca aí quem quiser. Ahn, velho. Depende muito mais dele, tá ligado? Às vezes nem é só a internet dele. Às vezes vê como é que... Como é que sai a internet... Tipo, dentro da rede dele. Tá, mas é porque eu tô te cavando. O que eu faria, gente? Tira um teto, pelo menos. Se ele pegaria o IP do servidor que ele tá tentando jogar, que tá com lag... E bateria um... Um... Um Trace Rout. Um Trace RT no command, tá ligado? Da Trace RT... Espaço e o IP que você tá tentando conectar. Aí ele vai... Ele vai fazer um... Tirei o teto dela. Em todos os pontos que você vai bater da rota. Aí você descobre se o... Problema tá na sua rota. Se tá dentro da sua casa. Se tá quando chega lá, tá ligado? Eu faria isso, pelo menos. Primeiro ponto. Passar pra esse moleque fazer. Porque eles ficam com dificuldade pra jogar, tipo... Às vezes tá rodando liso, mas... Alagando pra ele. Porque a gente tá aí? Tá, mas ele tá liderando. Ah, fala... No Discord não dá pra falar não, mas eu tô mutado. Suave. Trinta tickets, galera. Tô mesmo, tô mesmo. Tô mesmo pra colocar dentro de uma-cola. Bora, Lêder, vem... Vem, vem pra mim, aqui. Bota aqui, mesma. Última chance. Toma a mão, caralho Pediu por esses caras segurar aqui o VAP aí, mano Oxe, eu não consigo colocar aqui Ué, por que? Eu não consigo colocar aqui Será que tem... por que tem RAP nem VGP? Eu tenho que trazer essa grama Acho que não Vinte e cinco tickets, puta merda Tem nego aqui na frente, é aqui na frente, pô, cuidado Tu viu o cara passando? Boa Bora, tropa um rally alguma coisa aí Dá cobertura, dá cobertura Bota um rally Os caras do outro time jogaram... Gente, não chegou nem perto de apartamento Tem inimigo perto, tem inimigo perto Cuidado Acho que eu vi, não é você Falei, ele morreu Falei, ele morreu Cava a caixa de município pra mim Estou vivo, por favor Não subiu nem a RAP ainda Não subiu nem a RAP ainda Eu matei o rally No prédio do ali tem inimigo Agora pra mim, tiver nasceu do nada Estamos em cima do sul Tem inimigo no mapa inteiro, velho Você é louco Falei para dig a RAP É isso, o verdadeiro combate ser urgente É, por isso que eu falei, os caras estão jogando certo Os caras me mataram com a RAP Onde esse churinho, mano? 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 Não, tu não morreu Tu não morreu Meu Deus, eu nem vou falar Tô no meu mestre Boa, boa Não vai ser que eu tô mais ligado Vai ser que ficar sem pedaço Nossa, eu tô rushando igual um louco aqui, mano Ah, já estão no rádio Já estão no rádio Ah, tem nego aqui Já era a partida Valeu aí, pessoal Não sei jogar um jogo Desculpa aí qualquer coisa Os erros Calma, calma Segura aí, pô Mas é assim Nós vai errando e aprendendo Aqueles cursos que estão fazendo eu chorar É, pode... Calma Caralho Isso vai por novo, filho da puta Agora bateu vergonha mesmo Agora bateu vergonha mesmo Putz, eu joguei pra fazer dois mil pontos e só fiz 1.600 3 3 2 1 GG Quero ver meu frag Nossa, eu matei muito, mano Acho que eu matei uns 20 nego Eu matei o cara aqui Eu tenho um cara da E.D. Fui Valeu, pessoal Valeu, desculpa qualquer coisa Eita Ó, viu Falei que tinha matado 22 20 Caralho Até que tá bonito aqui o cadeia O cadeia desse quadro